E é a própria vida Como se nunca mais fosse apagar-se Tudo real, salendo o seu sentido Você encontre outro a sua razão Agora é desfrutar com ter o tempo Entre os dedos, lábios ou as coxas Só para isso vale ter nascido Tudo que nos faltava nos acorre Um desafio, um toque, um sussurro Que o outro retribui maravilhado É a sensação, enfim, de estar completo Num mundo que afinal se justifica E é a própria vida que começa ou recomeça Ao talhe de um clarão E rai esplêndio espalha-se no mundo Como se nunca mais fosse apagar-se Tudo real, salendo o seu sentido O ser encontre outro a sua razão Agora é desfrutar com ter o tempo Entre os dedos, lábios ou as coxas Só para isso vale ter nascido Tudo que nos faltava nos acorre Não desafio, um toque, um sussurro Que o outro retribui maravilhado É a sensação, enfim, de estar completo Num mundo que afinal se justifica É a sensação, enfim, de estar completo Num mundo que afinal se justifica Num mundo que afinal se justifica Um abraço Um abraço Um abraço É que ele acha que é isso Presidente Em a Holanda Não dá pra dizer Um abraço Obrigado.